Ah, mano, o problema não foi nem acho que a herança, tá ligado? O problema foi a coincidência de uma prova desse tipo na semana que a gente recebeu a herança. Podia ter sido uma prova a prova, mano. Entendeu? Que você fosse pelo seu mérito mesmo. É. Odeio a prova assim de pegadinha, velho. Isso pra mim não dá, mano. Sou um cara muito fácil de ser enganado. Caraca, nenhuma vai brigar por causa de cinco. Não. Se fodeu, se fodeu. Dá pra ela, Carol. Não quero nada. Não quero nada. Comprar um cinto pra ela. Eu já dei pra ela. Quando sair daqui... Vou te falar, o show que eu te...